Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CplpN à Zémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Representantes de dois dos partidos mais pequenos, com assento parlamentar, UDT e FM, defenderam a criação de um novo governo de grande inclusão para liderar o país. A posição foi manifestada ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, por uma delegação da União Democrática Timorense e da Frente de Mudança. O encontro teve lugar na sequência da crise criada pelo chumbo na passada sexta-feira da proposta de orçamento geral do Estado para 2020. Recorde-se que a proposta foi chumbada devido à abstenção do CNRT e votos contra do Fred Thilin. O secretário-geral da UDT, Francisco Carlos, disse que a sociedade timorense não pretende voltar às urnas. O chefe de Estado, Luolo, azendou uma série de encontros com os partidos com assento parlamentar, juristas, ex-combatentes, sociedade civil e confissões religiosas. Todo o processo terminará a 4 de fevereiro com a convocatória do Conselho de Estado. Luolo recebeu, entretanto, uma delegação do CNRT e outro do Partido Conto, em que foi debatida a questão do impasse político que o país atravessa. As fortes chuvas que caíram durante três dias em Dili provocaram um morto e inundaram várias casas. A chuva intensa que caiu na tarde de quinta-feira provocou a morte de uma jovem estudante. Segundo uma fonte, a vítima terá caído numa valeta na zona de Audean. Após o incidente, a jovem vítima foi transferida para o Hospital Nacional Guido Valdares. Apesar de todo o esforço da equipa de primeiro socorro, a estudante viria a falecer. A chuva intensa que caiu durante três dias na capital provocou inundação em várias habilitações e vias públicas. Nas áreas de Quarantina e 12 de outubro, no sulco de Comoro e Madori, a água entrou pelas casas dos moradores, inundando os seus bens. Face aos prejuízos causados pelas fortes chuvas, as autoridades pediram ao governo que fosse construído um sistema de drenagem que permite levar a água da chuva em direção ao mar. Na noite de quinta-feira, a aldeia de Alhun, do sulco de Becora, foi igualmente frustrada pelo mal tempo. A ribeira transbordou e fez com que a estrada principal ficasse intransitável, causando ainda a derrocada de dez casas. Os moradores acabariam por perder todos os seus bens. A União Europeia e Timor-Leste assinam um acordo de financiamento no valor de cerca de 6 milhões de dólares, destinado a combater os efeitos das alterações climáticas nas áreas rurais. O embaixador da União Europeia e Timor-Leste, André Jacobs, e o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babu, assinaram na passada sexta-feira um acordo que visa financiar as comunidades localizadas nas áreas rurais. O financiamento previsto ronda os 6 milhões de dólares. A celebração do acordo foi realizada na sala VIP do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Este acordo surge no âmbito do Programa da União Europeia, Aliança Global de Mudança Climática, mas o objetivo é proporcionar às pessoas mais vulneráveis condições para lutarem contra os efeitos negativos das alterações climáticas. Além disso, pretende-se que se possam adaptar para enfrentar os impactos negativos dos acontecimentos climáticos extremos. As alterações climáticas são uma realidade que compromete os meios de subsistência dos agricultores em Timor-Leste. O Programa Aliança Global de Mudança Climática+, vai ajudá-los a adaptar novas técnicas para lutar contra os efeitos negativos das mudanças climáticas. Além disso, pretende-se apoiá-los com novas técnicas de reflorestação e maximizar o potencial das mulheres. Estou muito satisfeito com este programa, pois vai trazer grandes benefícios à economia do país, ao mesmo tempo que promove a conservação das florestas. Promove no halau a conservação florestal. Este acordo pretende ainda ajudar a Secretaria de Estado do Ambiente a criar um sistema que reduza os efeitos nocivos do carbono em Timor-Leste. Esperamos poder alargar este projeto a outros locais do território do Timor-Leste, que trará benefícios aos timorenses, quer através de atividades de reflorestação, quer na proteção das florestas. O governo timorense quer, por isso, agradecer o apoio que a União Europeia nos concedeu. Os agricultores timorenses são os beneficiários diretos para aumentar a resiliência às alterações climáticas. O acordo assinado visa ainda capacitar as empresas sociais, grupos rurais, nomeadamente as mulheres, no que toca a reflorestação. Uma humildade é a imagem que o motor Paulo Gonçalves, falecido no Rally Dakar, deixou em muitos dos populares que o receberam em Esposenda, Portugal. Centenas de pessoas receberam em Esposenda, outras tantas centenas que, sobre duas ou três rodas, acompanharam o cortejo fúnebre de Paulo Gonçalves. O piloto faleceu a 12 de janeiro no Rally Dakar aos 40 anos, na sequência de uma queda sofrida ao quilómetro 273 da sétima de 12 etapas na Arábia Saudita. A cidade concentrou-se para receber o seu campeão, que todos destacam pela humildade. É uma perda significativa para a cidade e para o despoio. Sim, muito, muito. Aliás, ele contribuiu bastante e era muito amigo aqui do pessoal de Esposenda, da zona de Esposenda, tem colaborações com a Câmara de Esposenda também, e é uma grande perda, realmente. Pessoal com 40 anos, nunca super humilde, nunca quis ser tratado como rei, como a humildade acima de tudo, o respeito, a humildade, aquilo que o preserva, aquilo que ele também preservava, acho que sim. Era uma figura singular no desporto português? Era o nosso campeão. Muito triste. É um rapaz novo, um rapaz de 40 anos, a idade do meu filho. É uma perda, porque tanto para tudo como para a família, principalmente para a família. Deixa duas crianças pequeninas, um adorno de grande para os pais. Depois de um minuto de silêncio na praça do município de Esposenda, o cortejo fúnebre seguiu para a freguesia dos meses, de onde Paulo Gonçalves era natural e onde teve lugar o velório reservado à família e amigos. Um ano depois de ter encerrado o Jardim Botânico Tropical em Belém, Lisboa, abre portas no sábado com espaços renovados. A intervenção custou mais de 1,5 milhões de euros. Esteve um ano encerrado, mas é já este sábado, dia 25 de fevereiro, que o Jardim Botânico Tropical volta a abrir as portas. Com cerca de 5 hectares, integra desde 2015 a Universidade de Lisboa. Com mudanças que estão à vista de todos e outras que só especialistas conseguem identificar, estas foram as primeiras grandes obras desde a década de 1940. A intervenção aqui foi uma intervenção bastante profunda, designadamente toda a infraestrutura de redes que não existia, esgotes também pouco, de telecomunicações, de comunicações, tudo isso foi feito. Um lago que foi totalmente imprimibilizado, o designado Jardim dos Catos, que não há memória de ter estado aberto ao público. Até ao momento, as obras realizadas custaram mais de 1,5 milhão de euros, mas esta é só a primeira de quatro fases de reabilitação. À medida que o processo foi avançando, diferentes camadas de história foram sendo reveladas. Quando nós, por exemplo, estávamos a fazer as infraestruturas, descobríamos sistemas de drenagem mais antigos, do século XIX, do século XX, da exposição do mundo português. Portanto, mesmo tecnicamente, há camadas de informação de todos estes diferentes anos e, portanto, tiveram que tomar decisões no sentido não que é o que se deve fazer nestas zonas de grande valor histórico. Não comprometer o que existe, não destruir o que existe, mas nem tudo tem que ser, evidentemente, recuperado. E aceitar até, de alguma maneira, a evolução do jardim. No jardim, que tem origem nas quintas belenenses ligadas à corte portuguesa, podem ser observadas espécies de todo o mundo, como o pinheiro de São Tomé ou o dragoeiro de Cabo Verde. Para quem quiser conhecer a nova cara deste jardim, este fim de semana, pode contar com entrada gratuita, várias atividades e também street food. Em Portugal, a Plataforma contra o Aeroporto do Montijo afirmou que a decisão favorável da Agência Portuguesa do Ambiente não é fim da linha e é questionado recorrer aos tribunais para travar a pior decisão de todas. A Plataforma contra o Aeroporto do Montijo está a considerar, do ponto de vista jurídico, todos os mecanismos disponíveis para que seja considerada a nulidade da decisão favorável da Agência Portuguesa do Ambiente em relação à construção do novo aeroporto. Primeiro, não é o fim da linha, portanto, da Declaração de Impacto Ambiental, portanto, ainda vai haver e nós vamos tomar medidas nesse sentido. Para nós, esta é a pior decisão de todas, porque se isto não for para a frente e nós vamos fazer todos os possíveis, juntamente com outras organizações, para que esta Declaração de Impacto Ambiental não proceda, ou seja, que o processo não avance, Portugal não fica órfão da decisão, porque há decisões tomadas anteriormente, só não são executadas porque avancia, concessionária, não quer e o Governo aceitou. Porque se o Governo não aceitasse, e estava no seu direito e com toda a legitimidade para não aceitar, porque o contrato de concessão o que estabelecia é que a concessionária era obrigada a construir o NAL, o novo aeroporto de Lisboa. E o novo aeroporto de Lisboa não se chama Montijo, chama-se outra coisa, como todas as pessoas sabem. Já o Presidente da Câmara do Montijo defende que é preciso acreditar nos especialistas que viabilizaram a Declaração de Impacto Ambiental, frisando que as medidas ambientais serão salvaguardadas. Vimos com grande satisfação e com grande alegria, como é evidente, porque já há uns anos que, no fundo, a Câmara Municipal do Montijo tinha evidenciado a importância deste novo aeroporto do Montijo na base aérea número 6 como um elemento fundamental de desenvolvimento aqui da região de Setúbal e da região de Lisboa, e, obviamente, também do Conselho do Montijo, não é? Um desenvolvimento que se assenta muito na criação de emprego, obviamente na criação também de riqueza, e também criando aqui uma menor dependência em termos do emprego de Lisboa. Eu penso que nesta fase já é difícil as questões poderem ser, vamos dizer, reequacionadas. É sempre possível voltar atrás, não é? Mas, no fundo, nós estamos aqui a falar já numa fase muito à frente relativamente a questões ambientais, em que existe uma avaliação por uma agência portuguesa do ambiente, que muitos não querem fazê-la, mas ela é independente dos governos, independente das autarquias, portanto, funciona de forma independente, e, portanto, é por isso que é uma agência que avaliou todo este processo e deu uma declaração de impacto ambiental favorável. Os habitantes do Montijo estão como o resto do país. Há quem apoie, há quem seja contra e há quem veja os dois lados. Por um lado, é uma mais-valia, porque vai investir em nível muito exposto de trabalho, a qual nós temos a passar uma crise muito complicada, e acho que será útil nessa área. Mas também traz as suas desvantagens, que é a minha opinião, como tudo, e acho que, por um lado, vai ser bom, por outro, não. A nível de barulhos, desconforto, muita gente já aqui de idade também a morar. Tenho algumas dúvidas quanto à realização dessa obra, porque vai ter grande impacto ambiental, e também alguma derivada às aves que existem e alguns eventuais acidentes. Acho que já devia ser ontem. Que benefícios é que vai trazer? Para tudo. Traz progresso para a vila, traz trabalho, traz movimenta, está tudo morto. Tudo positivo, quanto a mim. Há a parte negativa também, mas é muito mais pequena que a parte positiva, quanto a mim. A Agência Portuguesa do Ambiente impôs que sejam cumpridas medidas relacionadas com a ave, fauna, ruído, mobilidade e alterações climáticas, para minimizar e compensar os impactos ambientais negativos do projeto, as quais serão detalhadas na fase de projeto de execução. Esta decisão mantém cerca de 160 medidas de minimização e compensação a que a ANA Aeroportos de Portugal terá de dar cumprimento, as quais ascendem a cerca de 48 milhões de euros. As comissões de utentes da saúde de Almada e do Seixal concentraram-se à porta do Ministério da Saúde em Lisboa. Os manifestantes exigiram a reabertura da urgência pediátrica do Hospital Garce de Horta, inicialmente prevista para o início deste ano. As comissões de utentes da saúde de Almada e do Seixal concentraram-se esta quarta-feira à porta do Ministério da Saúde em Lisboa. Exigem a reabertura da urgência pediátrica do Hospital Garce de Horta, inicialmente prevista para o início deste ano. Desde novembro, com a urgência pediátrica deste hospital, tem encerrado diariamente no período noturno entre as 20 horas e as 8 horas, devido à falta de especialistas para assegurar a escala. No entanto, a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais. O nosso objetivo é continuar a exigência, junto à Sra. Ministra, para a reabertura do serviço pediátrico noturno no Hospital Garce de Horta, para as urgências pediátricas. Nós ficámos muito preocupados há duas semanas, quando vimos um desacerto completo entre declarações da Sra. Ministra, entre ela e o Presidente do Conselho de Administração do Hospital. Há um desacerto, porque a Sra. Ministra diz, talvez, em março, e o Sr. Presidente do García de Horta diz que não é realista essa abertura. Nós não podemos continuar à espera da burocracia. Portanto, a Sra. Ministra, o Governo, são responsáveis por não resolverem o problema e andamos nesta questão que era provisória, que recebemos que se torne definitiva. Lisboa não é nunca alternativa, porque o Hospital García de Horta é um hospital tampão para o Distrito de Setúbal. E esta designação de tampão é exatamente isso. Do Distrito de Setúbal para Lisboa não passa. Este serviço ainda não fechou por volta de enfermeiros, porque temos feito turnos extraordinários. Temos tido um sentido enorme de equipa, de dádiva, para o serviço. Isto também nos faz sentir mais tristes. As dezenas de utentes ali concentradas aprovaram por unanimidade e aclamação um manifesto entregue ao gabinete da Ministra da Saúde. Fonte oficial do Ministério da Saúde adiantou, após a entrega do manifesto pelos utentes, que vai fazer novo ponto de situação em reunião até o final deste mês, salientando que ainda está a decorrer o procedimento concursal para cinco vagas na pediatria. O ativista e reaper Luat Tiberão afirmou que a justiça angolana de que Isabel dos Santos se queixa em uma herança do pai, o ex-presidente José Eduardo dos Santos. Se o tratamento não for justo, é por culpa deles. Porque eles criaram este sistema de justiça no qual ninguém confia. Eu percebo que eles não confiam no sistema de justiça. mas quem o criou, quem incentivou, quem educou, quem investiu ou desinvestiu na educação? O que nós temos hoje é fruto do que eles fizeram. Na altura dava-lhe jeito, agora é preocupante. Então, por mim, paciência, eu não tenho pena. Venham, venham-se defender e usem os argumentos que tiverem. Se é perseguição, a paciência, nós também fomos perseguidos. Ela insiste sempre no mesmo. É uma perseguição política, é uma caça às bruxas e não vai ser um julgamento justo. Eu não posso dizer que vai ser um julgamento justo. Não posso dizer isso porque eu também não confio plenamente ainda no sistema de justiça. Eu quero acreditar, eu quero que cheguemos lá, mas também estaria a ser falso se dissesse que o sistema de justiça já é plenamente confiável. Não é. Não será para agora. Vai levar o seu tempo. Infelizmente é assim. Pronto, e agora? Cometeu, tem que cumprir. Se não cometeu, vem-se defender. É cá. Algo que nos parece meio hipócrita no discurso anticorrupção é que todos nós sabemos que a volta da família dos Santos tinha um triunvirato composto pelo Dino, pelo Copelipe e pelo Manuel Vicente. E o Manuel Vicente está claramente a ser protegido. Existem motivações, nós podemos depois fazer as nossas especulações, existem motivações políticas. Nós não temos o nosso ordenamento jurídico de lação premiada, mas eu acredito que o Manuel Vicente está a ajudar a apanhar os outros. Acredito. Se justifica a nível moral, não. Ele também cometeu, ele tem que ser investigado e se houverem provas, se houver evidências do envolvimento dele, certeza que não devem ser poucas, ele também tem que ser levado à barra dos tribunais. Só que pronto, é uma coisa de cada vez. Nós não conseguimos, nós nem temos nem investigadores, nem juízes, nem gente suficiente para tratar de toda a gente ao mesmo tempo. Então há um afã, nós sentimos, esses não chegam, não são só esses, não são só esses. Então nós vamos estar permanentemente insatisfeitos e é normal, porque nós queremos que toda a gente pague por aquilo que fez ao longo dos anos da lambança. Toda esta luta contra a corrupção, disse-o várias vezes, só pode ser minimamente bem-sucedida se ela for acompanhada de uma abertura e de muita transparência. E infelizmente estas pessoas que governaram e continuam a governar o país até agora não estão habituados a ser transparentes. Então é um exercício também para eles. Nós como sociedade temos de persistir e insistir para que essa transparência passe a existir, mas temos que saber reconhecer os esforços, porque para mim o mais importante é eu sentir que existe uma intenção de caminhar para um sítio diferente. Se vai ser bem-sucedido ou não é outra história. E essa intenção eu sinto que existe. Não podem ser só os mesmos decisores de sempre a determinar o rumo do país. Nós temos que estar em cima deles, ponto final. O ativista Rafael Márquez sugeriu a criação de um fundo público para apoiar organizações da sociedade civil angolana. O fundo permite ultrapassar os constrangimentos financeiros dessas entidades que contribuem também para a luta anticorrupção. Outra das sugestões avançadas pelo ativista Rafael Márquez é o recurso a incentivos fiscais à organização da sociedade civil que defendem os interesses da soberania e dos cidadãos. Todos os ricos, segundo o jornalista, têm o dever de contribuir para que a Angola tenha uma sociedade mais proativa. O fundador do site, Maca Angola, explicou ainda que o centro surgiu porque é necessário reforçar a capacidade de intervenção da capacidade civil. Para Rafael Márquez, é a altura de criar um centro que possa congregar a juventude, juntar ideias e zerar iniciativas. O centro permitirá à sociedade civil que intervenha de uma forma mais exigente, estruturada e organizada. É necessário reforçar a capacidade de intervenção da sociedade civil e nós achamos que é a altura de criar um centro que possa congregar a juventude e como pode ver pela sala, os jovens acorreram ao nosso apelo. E é uma forma de congregar, juntar ideias e gerar iniciativas que permitam efetivamente uma intervenção mais cuidada da sociedade civil, mais interventiva, mais exigente, mas sobretudo mais estruturada, mais organizada. E o governo deve, através deste processo de recuperação de ativos, a criar um fundo nacional de apoio à sociedade civil. E com parte destes proventos que são recuperados daqueles que durante anos pilharam o país. Para quê? Porque é essencial, sem uma sociedade civil forte, não teremos partidos políticos fortes, não teremos partidos políticos mais dedicados ao serviço público. As riquezas de Angola, os privilégios em Angola são apenas por uma pequena elite e para os cidadãos estrangeiros, como vemos agora no caso de Isabel de Santos. É uma família e um batalhão de estrangeiros de vários países que vieram ajudá-la a saquear. E o que é que resta para os angolanos? Esta é uma questão que a Procuradoria-Geral da República deve explicar. Mas eu, como cidadão angolano, agora que já estamos numa fase muito avançada, disposição sobre as questões de corrupção, porque já é notícia em todo o mundo, que também a PGR começa a chamar os estrangeiros que ajudaram ativamente a saquear este país. Que não sejam sempre os angolanos a pagar a fatura, porque não foram os únicos que roubaram neste país. E eu conheço muitos e tenho denunciado muitos. Aliás, o exemplo mais visível que temos é que um dos maiores vigaristas, o suíço Jean-Claude Bastos de Moraes, que também é angolano, não é? Foi o primeiro a receber um cartão de liberdade de uma forma completamente injusta, quando devia estar a ser julgado também. É muito estranho que as empresas que durante esses anos todos se dedicaram a apilhar o país, por exemplo, temos o caso da Odebrecht, e que foi pronunciada e foi investigada em vários pontos do mundo. E não há um processo contra a Odebrecht em Angola. Não há um processo contra várias empresas portuguesas que facilitaram o saque em Angola. Não há processos contra esses cidadãos estrangeiros. Há muitos brasileiros aqui em Angola que ajudaram a apilhar este país de uma forma extraordinária. Não há nenhum processo, não se houve falar neles. Para a imprensa portuguesa, para a imprensa internacional, o caso de Isabel de Santos é um caso mais glamouroso. Aqui a responsabilidade não é dos angolanos. Mas a imprensa angolana fala de Gino Carneiro, fala de Manuel Rebelais, fala da ex-ministra das Pescas. Na Europa não foi notícia de destaque à condenação do ex-ministro dos transportes. Agora, não é responsabilidade dos angolanos como a imprensa internacional reporta. O coloquio que decorreu em Luanda conta com a participação de rappers e ativistas como Luati Beirão, MC Kappa e Eva Rapp Diva, entre outras individualidades. Esteve em debate temas como o poder da juventude, desemprego e políticas econômicas e criminalidade, causas e consequências. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse que o governo não tem comentários a fazer em relação às revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel de Santos em Portugal. Considera que é da competência de dois reguladores independentes do governo. À luz da lei portuguesa, as atividades bancárias são reguladas por uma autoridade chamada Banco Portugal. As atividades relacionadas com o mercado de capitais são reguladas por uma entidade chamada Comissão de Mercados de Valores Imobiliários. Trata-se de dois reguladores independentes do governo e, portanto, o governo não tem comentários a fazer. Estou certo de que quaisquer informações que venham e que contenham indícios de natureza criminal serão investigadas pelas autoridades judiciais e quaisquer informações que venham e que tenham indícios de natureza contra a ordem nacional serão investigadas pelas entidades respectivas. Portanto, a independência vale nos dois sentidos. São independentes do governo e o governo também é independente dos reguladores independentes. E já agora, permitam-me que aproveite esta oportunidade para dizer que talvez agora se perceba melhor a insistência do Ministro dos Estrangeiros de Portugal desde pelo menos dezembro de 2015 de manter o melhor relacionamento possível com as autoridades angolanas, de manter o nível de relacionamento entre os dois Estados no mais alto dos patamares, porque é justamente esse relacionamento que permite que ambos os países defendam os seus interesses e ambos os países cooperem para que o relacionamento entre as respectivas economias seja bom, porque claro e transparente. Os confrontos entre moradores e policiais há um ano piorou a fama do bairro da Zamaica em Portugal. No bairro vivem agora menos 62 famílias que foram realizadas e que voltam sempre que podem para matar os horários deste bocadinho de África. Há um ano, o bairro da Zamaica, no Seixal, ficou no mapa pelas piores razões. Um vídeo com imagens de confrontos entre moradores e a polícia circulou nas redes sociais e apesar de os habitantes se terem demarcado dos incidentes, não escaparam à fama. Às vezes vou para algumas entrevistas e quando eles descobrem que a minha morada, o Valde Chicharros ou a Rua 25 de Abril propriamente é a Zamaica, eu sou recheitada em muitas entrevistas de emprego porque eles anexam-me àqueles comportamentos que foram comportamentos isolados. O que me irrita é que quando comentamos acerca de uma pessoa sérgica de solução de um problema, temos que conhecer esse problema. Agora, os comentários que dizem que o bairro da Zamaica é considerado o terceiro bairro mais problemático de Portugal, mas isso não é verdade. Eu convido todas as pessoas para virem aqui a visitar o bairro. Nesse momento, todo mundo foi para o trabalho. Estamos conscientes que estamos a trabalhar quase todos, apesar de houver aqui alguns desempregados, mas nós contribuímos muito com o desenvolvimento desse país. Apesar de tudo, o caso também teve consequências positivas. O olhar crítico da opinião pública revelou os problemas do bairro da Zamaica, acelerando a realização de um plano de realojamento que se arrastava há muito. Os prédios inacabados, que começaram a ser ilegalmente ocupados nos anos 90, maioritariamente por imigrantes de países africanos de língua portuguesa, nunca tiveram condições dignas de habitabilidade. Estou cá há 20 anos e não tem muito a reclamar do convívio com as pessoas. O convívio é bom, mas as condições de habitabilidade são muito mais. É muita umidade, é o barulho, porque as paredes não são isoladas. Prontos, os bicharocos, os ratos, as baratas. Aflige esse problema mesmo de água, de umidade. Aflige a maneira de condições que nós ficamos. como a senhora vê, foi tirar o prédio, mas olha aí a lama. Muita lama, quando isso chove se torna uma lama. É muita lama, os miúdos aí para a escola. Isso nos aflige um bocadinho, também ficamos aí a guardar com esperança que um dia também que nos tirem aí. No ano passado, o lote 10 foi o primeiro a ser demolido e 62 famílias receberam uma casa. Restam 183 que anseiam agora pela mesma sorte, embora fiquem as saudades de um lugar onde, apesar de tudo, foram felizes. A esperança agora é ter a minha casa, ter um T2 para dar o conforto na minha filhota, Nicole Vargas da Silva, que está na Inglaterra, está para vir de férias, para viver o pai, para passar com o pai. E eu queria ter um quartito para ela, um quartito para ela de sua privacidade. É só isso que eu queria. Eu, a minha geração, dos meus contemporâneos, nós fomos felizes, digamos, fomos felizes porque aqui é um bairro onde nós encontramos um bocadinho da nossa África. Nós viemos aqui, temos várias culturas, várias etnias, várias pessoas de Cabo Verde, de Moçambique, não, de Angola, Santo Meio, e nós depois encontramos a nossa África aqui e tudo. Isso é um ponto de encontro de África em Portugal. Para perpetuar esta ligação, Salim Mendes planeia criar uma associação de antigos moradores para que uma vez por ano, pelo menos, convivam e relembrem a vida na Jamaica. Até lá, as famílias já realojadas vão sempre voltando para dois dedos de conversa com os vizinhos com quem conviveram durante décadas ou para as festas do bairro com comida e música tradicionais. O único Banco de Cérebros Humanos de Portugal que funciona desde 2012 no Hospital de Santo António no Porto tem uma coleção de cerca de 60 exemplares de pessoas com doenças neurológicas. Estes exemplares destinam-se ao estudo, investigação e descoberta da cura. O único Banco de Cérebros Humanos do país funciona desde 2012 no Hospital de Santo António no Porto e tem uma coleção de cerca de 60 cérebros de pessoas com doenças neurológicas. Os cérebros são destinados ao estudo, investigação e descoberta de curas para diversas patologias. O número de doações anuais tem crescido exponencialmente. Há cada vez mais pacientes e mesmo familiares interessados em contribuir para a investigação das doenças que os afligem. O que a gente no fundo quer saber é descobrir a cura para as doenças que nos afetam. Por isso, partindo deste princípio em que são pessoas que são seguidas em consulta com doenças neurológicas, podem estar antes ainda ter essa decisão. Gostariam que depois após o seu falecimento o seu tecido fosse estudado para perceber melhor a doença dela ou o que acontece também frequentemente é quando as pessoas infelizmente já não têm essa capacidade o familiar mais próximo toma essa decisão acreditando que a pessoa em causa gostaria que isso fosse feito. Em apenas oito anos este banco de cérebros humanos já permitiu detectar novas formas da doença de Parkinson e já partilhou também dados de investigação e massa cinzenta com outros grupos de investigadores internacionais. Já conseguimos quer a título individual ter algumas descobertas nomeadamente uma forma genética de Parkinson que se desconhecia qual era a patologia que foi muito importante quer em termos de colaboração com outros centros conseguimos ajudar a fazer alguns estudos quer na área do Alzheimer quer na demência frontotemporal por isso apesar da curta existência a coisa parece que está realmente a resultar. O Banco de Cérebros Humanos quer começar em 2020 a aceitar doações de cérebros saudáveis isto porque se é importante que haja material com patologias neurológicas é também essencial a preservação e estudo de cérebros sãos para que se possa fazer um termo de comparação e de controlo para detectar patologias que em vida são virtualmente impossíveis de diagnosticar. Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpenas GMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto